Boa noite. Boa noite. Vamos falar então de um tema Serenipitoso que aconteceu comigo há muito pouco tempo. Vamos dizer que abrir a câmara. Para aqueles que ainda não me conhecem o meu nome é Rui da Silva, tenho 45 anos e conheci... a pergunta é pensam fazer Martim de Rede. Eu sei que muitos dos que estão aqui já estão a fazer. Para aqueles lá fora que ainda não sabem bem o que é Martim de Rede é importante pensarmos que se tivermos que dizer quando é que o Martim de Rede nasceu vamos ter que recuar muito lá atrás. Vamos ter que recuar até à pré-história. Toda a gente já ouviu falar que havia na altura os Ostrolopitecos certo? E quando os Ostrolopitecos iam caçar sozinhos caçavam animais de pequeno porte. Quando eles descobriram que iam caçar em equipa conseguiam caçar mamutes. E mesmo, vocês devem estar a pensar, mesmo que se divida um mamute pelos interuniantes continua a dar muito mais carne quando se vai sozinho. No fundo a ideia é um pouco esta. Agora há dias falava que nós na nossa cultura vamos ter que mudar algo. Eu vivi dois anos no Canadá e lá eu cheguei a ver algumas situações é que quando um vizinho tinha muitos sinais de riqueza exterior o vizinho do lado tinha a humildade vamos-lhe chamar assim de ir ter com ele e dizer assim ao vizinho o dado carro do mês sim e do mês não agora comprou mais um carro para a esposa uma casa que está sempre a fazer modulações o que é que você faz na vida? E a curiosidade do vizinho leva-o a perguntar e escutar atentamente e muitas vezes os vizinhos dizem mas quer saber como é que eu faço? Entra aqui para dentro que eu vou lhe explicar. E partilham. Eu pergunto Estou a imaginar isso a acontecer cá em Portugal? Estão? Vivem no mesmo país do que eu não é? E isso é algo que a nossa cultura vai ter que mudar. A minha mãe falou-se eu não sei de avaliação em 1990 e explicou-me uma coisa que é para ser alguém na vida eu tenho que ter negócio próprio. Concordam com esta afirmação? Sim. Negócio já agora quer dizer negar o ócio. Portanto, não venho a perguntar mas Rui, ter negócio e trabalhar ou ter negócio e não trabalhar? Não, não. Negócio quer dizer trabalhar. E na altura a ideia que me venderam foi que eu tinha que subir os degraus de uma escada. E diziam que eu tinha que estudar muito. Nunca fui bom estudante. Chuvei duas vezes no secundário. Se houvesse na altura aulas de canto eu tinha entrado para lá. como sonhei de ser cantor. Mas não havia. Hoje há. E tinham que dizer que eu tinha que estudar muito ter um bom emprego um bom emprego? Digo lá outra vez o que é isso? O que é um bom emprego? O que é que é um bom emprego? E depois tinha que entrar naquilo que é chamado e alguns daqui já sabem o que eu vou dizer a corrida dos ratos. Enunciado pelo Robert Kiyosaki. autor do livro Pai Rico Pai Pobre. A ideia que me venderam foi que se eu subisse esta escada eu algum dia ia conseguir chegar onde eu queria. E era mentira. Portanto a minha mãe deixou-me este lema de se quer ser alguém da vida vais ter que ter um negócio próprio. Não emprego. O marketing da rede possibilita isto. Eu posso ter o meu negócio mas não tenho que ter os riscos dos negócios tradicionais. Já agora vamos ter que perguntar então e como é que eu seleciono um bom negócio de marketing de rede? Como é que eu faço isso Rui? Porque neste momento e pelas sondagens vão nascer empresas de marketing de rede todos os dias. No mundo inteiro. Uma das primeiras questões que vocês poderão me perguntar é se a empresa é credível. E já há formas de saber se a empresa é credível ou não. Há inclusive uma instituição mundial que se chama DSA Direct Sales Association que certifica as empresas que atuam nesta área. Portanto se a empresa não tiver certificação lá cuidado. Ok? Poderão estar a dar a cara por um projeto que amanhã desaparece. Outra pergunta muito importante é e será que os produtos dessa empresa são vendáveis dentro da rede e fora da rede? Se não forem produtos de consumo massivo o crescimento da empresa pode ser posto em causa. Já agora se o produto for de consumo massivo a outra pergunta que vem atrás é eu terei que andar a lidar com stocks? A empresa estará sujeita a legalizações a homologações para poder abrir novos mercados? Eu terei que fazer investimentos e ter stocks e fazer vendas e ter que dar a cara pelas devoluções? se for isso continuar a não ser a melhor opção. Eu de uma forma serendipitosa descobri há coisa de um mês e pouco um negócio que eu pensava que não existia. Um negócio que foi baseado em muitos conhecimentos de pessoas que têm muita experiência pessoas que neste momento têm uma autêntica liderança e isto vai-nos para outra questão que é se se vão associar a um projeto de marketing da rede e identifiquem se existe liderança. Porque isso será parte que vai ser bastante determinante para que vocês possam ter sucesso no negócio. Se não querem nessa liderança não entrem no projeto. E já agora por último não será de descruzar saber se existe um sistema de formação. No caso da Toastmasters é com bastante orgulho que eu digo que nós aqui desenvolvemos as competências da comunicação e liderança. Ninguém vai poder ter sucesso em nenhum projeto de marketing da rede se não for primeiro, bom comunicador segundo, um bom líder. Ninguém vai ter sucesso. Portanto, quem esteja a pensar no futuro ou honestamente aperfeiçoar as técnicas que já têm no desenvolvimento do seu negócio de marketing da rede estar aqui pode ser a melhor decisão que ele pode ter tomado até agora. Por fim, convém pensarmos isto. O que eu descobri foi que afinal eu pensava que subindo com negócios próprios eu poderia chegar ao cimo desta montanha. E pensava que aqui terminava a escada. Sabe o que eu descobri? Descobri que afinal a escada não tem fim. A escada continua. Só que como é que havia nuvens eu não via. Quem é que daqui acredita e vamos terminar que em dois dias apenas em dois dias pode estar a ganhar mais 550 euros que eu ganho agora durante um ano. Quem acredita nisto? Em dois dias. também tem comigo. E em dois dias eu me entendo-vos a ganhar mais 550 euros que aquilo que ganho por mês. Durante um ano. E agora estarão pensando oi, mas vou ter que matar alguém? Não. Não. Apenas vão ter que fazer uma coisa que é apresentar-me dois empreendedores. Parece-vos muito difícil. E nós todos sabemos que 550 euros é mais que o ordenado mínimo, não é? Porque é continuar o desemprego. Portanto, estamos no melhor país do mundo com as melhores oportunidades do mundo e podemos ter oito. Aplausos Aplausos